Boa noite senhoras e senhores Somos a diversão da noite E o que não nos mata só nos deixa mais Estranhos Os coringa boladão, nosso bom dia é pesado Não tenta bater de frente, senão vai ser mutilado Moleque é mostra bom, mata Robin, dá trafica É pior do que Al-Qaeda, é a gangue dos coringa O porte é disfarçado, arrepia e deixa verde Manda a zero de lado, deixa no estilo sec Pra ficar na picadilha, põe o Nike, doce e mola A beca da Kiki, Silva e Coringa Anda na moda, entra no banco do Brasil E arrasta os malote, tira dinheiro dos cacibos Explode os copos quando nós sai do banco Já é tudo organizado, tira a tocada Cara, bota a luca, entra no carro E se tiver carro, que rola perseguição Os Coringa metem o bala Explode até o caveirão Convoca a rapaziada Que hoje vai ter baile Em comemoração da fuga no banco de Boa Viagem De Beatriz Alpica do Bagulho Boa noite, senhoras e senhores Oito pessoas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que assaltava bancos O grupo atuava na modalidade Novo Cangaço E participou do assalto a agências em Vila Rica, Nordeste Horário de expediente normal em uma agência bancária na cidade de Vila Rica, Nordeste do Estado Tudo parecia correr bem Quando de repente, homens armados chegam atirando A equipe é organizada com beca da Kiki Silva No pisante, vem de Zuno, Adidas e Pumadis Pra ter a vida que nós tem Tu tem que tá na correria Fortalecendo o bonde pra viver na alegria Claro que é vida de luxo Mas tem uma condição Não cola, atrasa lá do X9 Nem alemão Os Coringa boladão Nosso bonde é pesado Não tenta bater de frente Se não vai ser mutilado Os moleque é mocha vão Mata a Robinda Tratica é pior do que Al-Qaeda É a gangue dos Coringa 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 Oi! Senhoras e senhores Alô, Wagner, filho do rei Tamo junto E aí, Martins do YouTube E aí, Martins do YouTube